A cervicalgia é um termo médico utilizado para se referir a dor na região cervical da coluna vertebral, que é a área localizada na região do pescoço. Ela é uma condição comum e pode ser causada por uma série de fatores, incluindo lesões musculares, lesões articulares, tensão muscular, postura inadequada, estresse, degeneração do disco intervertebral, doenças inflamatórias, traumas, má postura ou outras condições subjacentes. O principal sintoma dela é dor na região do pescoço, mas pode também ter rigidez, alteração da sensibilidade, dor irradiada para os ombros, braços ou até na cabeça, limitação do movimento do pescoço e alguns casos de formigamento ou fraqueza nos braços. Atualmente, para o tratamento de casos mais simples, é comum incluir repouso, aplicação de calor ou frio, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular, mudanças na postura e estilo de vida e, em alguns casos, terapias complementares como acupuntura e a quiropraxia. Já para os casos mais graves, tem a opção de fazer injeção de corticosteroides, o que eu não recomendo, porque pode agravar com o tempo aquela lesão, ter os efeitos colaterais como aumentar a glicose no sangue, ganhar peso, osteoporose, causar fadiga adrenal. E mais recentemente, tem o tratamento biológico para estimular a recuperação local, podendo, em alguns casos, evitar uma cirurgia. E quando esse tratamento não funcionar, pode fazer a cirurgia endoscópica da coluna, que é um procedimento minimamente invasivo e pode receber alta no mesmo dia, normalmente. Isso tem que, cada caso, tem que ser avaliado por um médico especialista. Você tem dores no pescoço? Me conte aqui nos comentários. Tchau, tchau.